Localizado na região de Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu foi a primeira unidade de conservação do Brasil a ser instituída como Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, em 1986. É formado por uma área de 185 mil hectares de mata atlântica que abrange 14 municípios, e onde estão as cataratas do Iguaçu. Neste imenso habitat natural, vivem mais de 350 espécies de aves. Muitas delas são raras ou estão ameaçadas de extinção. Observar esses pássaros é um hobby de muitas pessoas que visitam áreas de preservação, especialmente porque algumas aves têm características e hábitos bem particulares. Para mim, a ave que mais chama atenção é o andorinhão velho de cascata das cataratas do Iguaçu. Ele está intimamente relacionado com as cataratas, dorme lá, faz os ninhos. É uma coevolução com esse ambiente já milenar. Até as patas dele são adaptadas para pousarem já em pedras verticais. Em apenas uma visita de observação ao parque, é possível ver dezenas de aves. Numa média, a gente consegue ver 60, 80 espécies num dia. Claro que o conhecimento do guia que acompanha também influencia esse número final, mas a gente contabiliza isso das aves que a gente vê e ouve normalmente. Por exemplo, agora tem um guacho cantando. Eu tenho certeza que é um guacho e não existe nenhuma outra ave que tenha esse canto aqui na região. Então faz a gente, por exemplo, definir nós. Isso aqui é um guacho, mesmo que você não veja, se você já viu, você conhece, sabe da presença dessa espécie. E alguns dias a gente fez já caminhada, por exemplo, fazer 110 espécies tranquilamente, só caminhando, vai escutando, vai vendo e tranquilo. Como o parque exige proteção integral de ecossistemas naturais, a visitação pública é permitida, mas com restrições. A gestão é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Pensando em aperfeiçoar este atrativo, a gestão do Parque Nacional do Iguaçu está credenciando interessados em prestar o serviço de condução de observadores de aves. A atividade, chamada de Bird Watching, será implantada nos polos de Foz do Iguaçu, Serranópolis, Céu Azul e Capanema. O objetivo é incentivar a visita de observação das aves sem alterar o ambiente onde elas vivem ou o comportamento delas. Os observadores de aves são como nossos monitores das aves na natureza. Ao fazer a observação, eles alimentam repositórios online com informações sobre as aves que são avistadas e nos ajudam a descobrir os hábitos alimentares, a área de vida, a área de migração, e isso contribui para as estratégias de conservação. O Cadastro Oficial de Condutores é voltado para guias de turismo, educadores, pesquisadores e observadores com experiência. A habilitação para guiar visitas de Bird Watching pode ser solicitada no portal do governo federal. Observar aves é mais do que uma simples visita, é quase uma experiência terapêutica. Além da beleza cênica das aves, o aprendizado sobre a importância da sua conservação. Então, pode incentivar um turismo, mas um turismo bem mais intenso, mais qualificado, que a gente chama de turismo de experiência na natureza. Legenda por Sônia Ruberti